Nesse vídeo basicamente eu posso criar aqui alguns dragões muito diferentes, por exemplo, esse dragão de minério de diamante com gelo, e agora ele pode crescer e virar um dragão de verdade. Tadam! Olha só o nosso super dragão de gelo e diamante! Então, basicamente hoje a gente pode criar os dragões mais épicos do Minecraft, são tipo Ender Dragon, só que eles são bem mais legais, então já deixa o like aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho, antes que esse zumbi me derrote, sai daqui seu zumbi feioso! Pera, da onde será que ele veio, cara? Será que tem alguma coisa aqui pra me ajudar? Não, aqui não tem nada, já sei, vou me esconder aqui dentro, espero que ele vá embora. Senhor zumbi, pode ir embora! Acho que ele já foi, será que ele já foi? Deixa eu ver, eu acho que não, mas tudo bem. Sai daqui seu zumbi! Olha, ele foi embora! Ah, beleza, é isso galera, vamos pegar aqui o nosso dragão do Nether! Olha que épico, cara! Pra criar esse dragão do Nether, eu acho que teria que colocar blocos do Nether, e também teríamos que colocar, sei lá, por exemplo, deixa eu ver, a gente teria que colocar fogo, né, bolas de fogo, e também o minério seria o redstone, Eu acho que seria isso. Dragão amuleto, será que a gente consegue colocar esse amuleto nesse dragão aqui? Como que funciona isso, galera? Eu não sei, pera, primeiro a gente tem que dar... Ah, primeiro a gente tem que dar um peixe pra ele, então ó, vamos colocar aqui, barra give, arroba a fish, vamos ver se a gente consegue, ó, Minecraft fish. Vou pegar, acho que 64, 63, beleza. Toma, peixinho, toma aqui peixinho, beleza, toma, vários, 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 deixa eu ativar aqui também as animações, né, porque assim a gente consegue ver se ele aceitou ou não. Será que ele aceitou? Ah, senhor dragão, você aceitou? Deixa eu ver, amuleto... Olha, eu guardei ele dentro do amuleto, que da hora, ah, agora eu entendi, e a gente precisa de uma cela pra sentar em cima dele? Então, vamos lá, já peguei a cela aqui, galera, olha que legal, a gente consegue colocar ele pra sentar, e olha que bacana, ele fica literalmente sentado, cara. E a gente põe aqui a cela em cima dele, e conseguimos subir e voar com ele! Nossa, isso é insano, galera. Vamos descer aqui um pouco, peraí, eu só preciso mostrar mais algumas coisas pra vocês. Não, não, sorte, ele me pegou. Vocês viram isso? Ó, ele me pega no ar. Nossa, que da hora, cara, isso é legal demais. Beleza, acho que eu preciso só mirar pra baixo, e a gente consegue descer. Ah, da hora, gostei. Gostei demais, fica sentadinho aí. A gente consegue colocar também nele uma armadura, cara. Olha que épica essa armadura de ferro, mas eu acho que a mais legal nele vai ficar, o que é? Essa daqui de ouro. Fala sério, olha o dragãozão de ferro, não, na verdade de fogo com armadura de ouro. Da hora, né? Gostei demais desse aqui, vamos pegar ele, vamos guardar o nosso amuleto aqui dentro, e já pegar vários outros, né? Esse aqui é o dragão da chuva, o dragão do tempo, cara. Será que a gente consegue dar peixinhos pra ele também? Conseguimos, da hora demais, beleza. Deixa eu pegar aqui um pouco mais de sela, pera aí, vamos pegar no game em mod mesmo. Aqui, vamos pegar oito selas, eu acho que tá perfeito. E cara, esse dragão, ele é muito épico, galera, porque a gente consegue, ó, colocar ele pra sentar, colocar ele pra subir. E se a gente colocar aqui também nele uma sela, vamos lá, e colocar também, deixa eu pensar. Ah, nele vai ficar legal a de ferro, cara. Olha isso aqui, ficou da hora demais. Vem cá, deixa eu subir em você, e eu acho que a gente consegue soltar fogo com ele, como que faz? Deixa eu ver, pera, soltar fogo ou água, né? Na verdade, é daqui soltaria água. Pera, aqui, consegui, 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 ó, será que é assim no T? Deixa eu ver, vai. Nossa, olha que da hora, galera, a gente solta água com ele. Isso é muito épico, cara, de verdade. Isso foi insanamente legal. Deixa eu pegar isso aqui, vamos colocar a dificuldade zero também. Pera aí, dificuldade zero, bora pegar o nosso dragãozinho e guardar ele, porque eu quero mostrar pra vocês aqui um bem épico, que é o dragão de zumbi, galera. Olha isso aqui, que dragão mais maluco, galera. Esse daqui, literalmente, acho que foi o meu preferido, cara, porque o dragão zumbi, ele é bem da hora, e ele faz o quê? Atira fumaça de zumbi, que transforma qualquer outra criatura em um zumbi também. Olha ele voando, ó, ele é muito, muito épico, e se vocês perceberem, ele tem apenas um dos olhos, cara. Ele é literalmente um zumbi que sofreu alguma coisa estranha. Da hora, né? Eu gosto muito desse mod aqui, porque ele tem umas histórias bem legais, mas vamos lá. Tira aqui o nosso dragãozão, vamos pegar agora o dragão de gelo, que foi aquele primeiro que a gente fez, né? Esse dragão de gelo aqui. E eu acho, cara, que, olha só, eu vou dar aqui um pouco pra ele disso. Vamos colocar, basicamente, pera, não foi ainda? Nossa, demorou pra aceitar, hein? Vamos colocar nele a de diamante. Olha isso, galera. Não, olha isso aqui. Cara, isso ficou lindo. Ele ficou muito bonito com essa daqui de diamante. Vou até deixar pra ele essa. Vamos subir nele, ver o que ele faz, ó. Vamos jogar aqui, ó. Ó, ele joga gelo em todos os lados. Será que se a gente jogar nesse outro dragão gelo, dá certo? Ele congela. Ah, da hora, né, cara? Muito épico. E olha que legal, ele me pega no ar, galera. Isso que eu achei mais bacana ainda. Joga aqui dentro, temos aqui o dragão encantado. Vamos ver como ele é? Olha que da hora, dragão encantado. Toma, dragãozinho. Pega todos os peixes. Opa, beleza, pegou. Pegou todos os peixes. Vamos colocar nele uma cela também. E vamos ver o que ele faz, ó. Olha, ele joga fogo também. Ah, da hora. Ele joga fogo também, né? Mas o que eu quero ver, que a gente não viu, galera, foi esse aqui, o primeiro, né? Vamos sentar nele aqui, ó. Pera, coloca ele aqui. Senta nele. Ele joga fogo também. Olha, o fogo dele é mais forte, cara. O fogo dele é bem forte, pra falar a verdade, né? Temos aqui o dragão da floresta, né? Que ele é bem bonitão também. Mas eu vou dar os peixinhos pra ele. Eu tenho certeza que ele vai combinar com a armadura de esmeralda. Porque olha isso aqui, cara. Ficou bem legal. Dois tons de verde. Ficou bem épico, assim. Bem bacana. Eu gostei muito. E vamos ver o que ele faz, ó. Sobe nele. Sobe, sobe. Pera, eu não consigo subir. Por que eu não tô conseguindo subir nele? Será que tem... Tem que dar mais bacalhau, alguma coisa do tipo? Olha, eu peguei um bloco de grama. O que será que acontece? Deixa eu ver. Dá aqui o bloco de grama. Ah, não entendi, não. Não entendi, cara. O que aconteceu? Vamos pegar aqui o nosso dragãozão. Olha, ele basicamente tem esse bloco de grama. O que acontece? Eu tenho que dar pra ele? Como funciona? Eu não entendi. Senta. Aí, eu consigo subir nele? Não, eu não tô conseguindo subir no dragão de grama. Que estranho. Beleza, vamos guardar ele aqui. O dragão da floresta não dava pra subir, mas ele era legal. Temos aqui o da água, né? Que eu acho que a gente já testou. Da água a gente não testou, não. Pera, deixa eu pegar ele. Olha, que legal. Ele é azulzão. Da hora, curti. Esse aqui, bem azul, eu gostei também, né? E basicamente a gente vai ter que colocar uma selinha nele aqui. Vamos tentar subir nele. Ó, ele dá, hein? E ele joga água também. Igual o outro, né? O outro também fazia esse mesmo poder. Vamos agora testar o último, que é o dragão de Wither. Galera, olha esse dragão. Que épico. Vem cá, dragão de Wither. Toma os seus peixinhos aqui. Espero que você pegue todos. Pegou, beleza? Cara, fala sério. Esse dragão é épico, galera. Dá pra ver até o coração dele. E ele é feito, tipo assim. Parece que ele tem os esqueletos, cara. Isso é bonito. Esse aqui é bonito, realmente. O que ele atira? Nossa! Ele atira aquele veneno do Wither, galera. Olha isso aqui. Que épico. E ele voando. Vamos ver? Ele voa meio que... Tipo, de um jeito um pouco diferente, parece, né? Vamos tentar estacionar ele aqui em cima. Vem cá. Aí. Beleza. Fica aqui em cima. Ele tá caindo. Ele tá caindo. Vai, dragãozinho. Sem... Vai lá pra baixo. Vai lá pra baixo. Ó. Se eu caio, eu consigo montar nele, galera. Olha que legal. Uau! Ele me pega de volta. Isso eu achei bem interessante. Então, ó, dragãozinho. Senta aqui. Fica aí de boa. Galera, sério. Comenta muito o que você achou desses dragões aqui. E não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar. O que vocês acham que seria legal fazer com esses dragões? Uma série? Um vídeo legal tentando conquistar eles? Ou até mesmo desafios contra os meus amigos? Comenta aí. Clique em um dos vídeos que estão no canto aí. São bem legais. Você vai gostar demais também. Beleza? Falou! E até o próximo vídeo!